de volta com o educador entrevista ao vivo aqui do recinto da nossa festa do leite ao meu lado Silvio Valério Silvio obrigado pela participação com a gente aqui boa tarde. Boa tarde Luciano boa tarde você a todos os municípios que estão nos assistindo nesse momento né e quem agradece a oportunidade somos nós de você deixar que a gente possa esclarecer os acontecimentos da festa do leite Silvio eu acho que as pessoas não tem a dimensão né da montagem da estrutura aqui no recinto né e em especial a gente fala também aí da parte elétrica né que tem toda uma infraestrutura e uma questão de fornecimento de energia específico para o recinto nesse período de festa. Sim. é e não deixar de falar que infelizmente né por ficar um tempo parado sem usar o recinto deteriorou muitas coisas né então tivemos um trabalho aí longo extenso é para deixar as coisas em dia é nos últimos dias aí na terça-feira que antecedeu o início da festa tivemos que trabalhar um pouco à noite mas graças a Deus tudo certo correndo tudo bem. Perfeito. Quando se pensa na infraestrutura de montagem aqui né Silvio quanto tempo antecipadamente a festa vocês já começam a trabalhar? Nós começamos a fazer a limpeza praticamente há uns 20 dias antes 20 dias úteis né então praticamente mês antes. É fazer a limpeza preparar os terrenos fazer a raspagem capim do sol né que tinha muita muita mato fazer toda a limpeza preparo dos banheiros para que depois eles pudessem vir para montar as tendas. Aí depois das tendas começa o segundo trabalho fazer a parte elétrica das tendas. Então vai assim é perguntar taruga né foi um formiguinha um atrás do outro. Então um vai depender do trabalho do outro mas graças a Deus foi tempo hábil e deu certo. Estamos precisando da chuva mas também não choveu então não atrapalhou porque os dias ficaram muito curto para a gente poder montar o espaço foi muito pequeno né. Porque hoje é tudo tem que fazer licitação algumas coisas atrasaram mas no finalmente graças a Deus está correndo tudo bem. Perfeito e ainda assim na rotina da festa tem sempre esse acompanhamento do pessoal do plantão aqui porque o tempo todo tem que estar corrigindo alguma questão e auxiliando aí os comerciantes na parte interna aqui do recinto. Olha nós temos vários empresários que estão aí com as suas montagens aqui dentro né mas uma pessoa que acompanha muito é o Capato Jeromim. Hoje nós estávamos brincando porque hoje nós tivemos uns problemas à noite aí umas ocorrências. Então as pessoas nos procuram e a gente vai procurar quem tem o acerto né. Vai a sair do Capato está sempre perturbando ele. Então nós brincarmos assim. Será que os problemas vão acabar antes que a festa termine? Porque todo dia tem um probleminha. Falei vamos resolvendo, vamos fazendo, vamos acontecendo e é um dia atrás do outro você tem que aguardar a surpresa. Silvio esse ano várias estruturas diferentes na festa né. A questão do palco duplo, sindicato rural com a roupagem nova. Isso também influencia aí porque acaba tendo o imprevisto né. Aquela montagem rotineira de todo ano quando é tudo igual dá essa segurança. Mudar sempre tem que ficar mais atento aí nessa nessa nesse novo formato da festa. É o que a gente sempre costuma dizer. Você tem que ter o comunique-se né. Mas foi comunicado com antecedência que aí haveria essa mudança, essa inovação né. A gente espera que venha pra ficar porque você vê foi o primeiro ano, é um teste né. O nosso secretário de turismo né. Cultura e turismo. Fez essa mudança, tá dando certo, então se dá certo o time tá ganhando não se mexe. Vamos para os próximos anos que torcer para que tudo corra bem. Teve pequenas mudanças? Teve, mas foi a tempo hábito. Eu tenho que fazer porque a comunicação foi feita anterior e ficou melhor né. Não podemos reclamar. Quer dizer aquilo que vem pra 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 melhorar e vamos aí já torcer pra que o ano que vem. Esse ano foi muito em cima da hora, a volta da festa do leite, um evento que tinha parado, mas voltou aí. Não vamos pontuar cem por cento não, mas voltou com noventa e nove por cento. Então é pouca coisa pra se corrigir e quem sabe o ano que vem né. Os empresários possam acreditar no retorno da festa e trazer mais empresas aqui pra dentro. Sem citar nome já agradecer àqueles que vieram né. Vieram, acreditaram, estão aí e vendo que o evento tá saindo muito bem, graças a Deus. Perfeito. Ah uma das novidades também nesse ano que é o que o Ricardo tá colocando aqui são as estruturas aí tanto do bar suspenso né quanto no próprio rodeio com telão suspenso a que exigiram essas estruturas a dos guinchos no recinto que também acabam dando um visual novo pra festa. Com certeza, nós falamos agora mesmo, mudanças, mas mudanças que trouxeram pra inovação. Então, quer dizer, pro ano que vem você pode manter essa inovação que é uma coisa que tá dando sucesso né. Todo mundo quer, vamos falar, despertar curiosidade né. É curioso, vou lá naquele bar, tô lá em cima, como é que é. De lá você vê o recinto todo, quase que cem por cento da cidade. Então dá pra você filmar lá de cima, quem não foi, vá que você vai ver o quanto é gostoso. É uma coisa diferente você poder ver a estrutura do alto, você consegue ver o recinto inteiro. Porque você andando aqui dentro, você vai num lugar, vai no outro, vai no outro, você não imagina, você não consegue gravar na memória tudo aquilo que tem aqui dentro. Vai lá ver do alto, você fala, pô, como ficou a estrutura, como é que tá chique. Muito bem elaborado, parabéns pra quem teve a ideia e agradeceu o que acatou né, e veio pra executar. Perfeito. E o bacana também, quando a gente percebe nessas inovações estruturais aí, é o quanto ainda a gente pode explorar da área do recinto né Silvio? O quanto ainda pode ser feito nessa estrutura, tanto pra melhorar, quanto pra dar essa dinâmica nova aí a cada festa. Com certeza, o recinto, nós estamos agregando ainda tudo dentro de um espaço pequeno, porque o recinto ficou pequeno. Temos um espaço aí entre o campo municipal e aqui o próprio recinto, ele já foi limpo há mais ou menos aí uns quinze anos, foi já murado, mas ainda não conseguiu junto a CPFL tirar esse lião que passe atrás. Mas eu acredito que até o final do mandato, com o empenho do nosso prefeito Sozé Luiz e seu vice, o doutor Mazarão, eles vão conseguir tirar essa linha aqui, voltar pra onde era anteriormente, que não vai atrapalhar nada, voltar pra sequência que ela tinha, e vai poder crescer o recinto pra poder ampliar mais e dar melhores condições pra festa do leite. Maravilha. Silvio, nós agradecemos a presença aqui no programa, agradecemos o seu nome aí a toda a equipe de estrutura da prefeitura, né, que trabalha incessantemente nessa montagem da festa, nos plantões também pra toda a estrutura de manutenção e esperamos realmente que a cada ano nós tenhamos esse investimento aqui no recinto ampliado e dando mais qualidade não só a esse evento específico, mas a todos que acontecem aqui no recinto de exposições. Luciano, é gratificante quando alguém estende a mão a você, sabe da correria que foi aqui dentro, sabe como foi, assim, vamos dizer, estressante, teve momentos de a gente até de ser desagradável no telefone com alguém, mas a pessoa entendeu do outro lado, porque você estava realmente, assim, exalto, né, porque o problema aqui, problema ali, problema lá, mas a gente brigou pra resolver e foi resolvido e a nossa ligação de amizade continua. Eu vou aproveitar a sua deixa aqui, não vou citar nomes, porque se eu citar nome de um, vou estar sendo deselegante com os outros. Eu quero agradecer por demais a equipe de trabalho da prefeitura. parabéns a todos vocês, aqueles que puderem vir, agora venham pra curtir, porque vocês trabalharam muito para montagem e alguns já estão aqui dentro trabalhando para manutenção. Tem um pessoal da coleta de lixo que foi destinado pra cá, pra fazer a coleta todo dia, é o pessoal que vem lavar, é o pessoal que vem limpar banheiro, são trabalhos que todos aqueles que vêm na festa, vê, porque ele pode ver sujo, depois ele vê limpo, então ele sabe que sofreu efeito. Então, sem citar nome, parabéns a todos vocês, obrigado por empenho e a dedicação. E vou aproveitar pra que todo o município veja, ouça, que isso eu acho que é dignidade, desculpa as vezes que eu terei com algum de vocês, porque teve hora que eu fui deselegante, mas foi para o bom andamento. E agora nós podemos aí nos parabenizar, porque a festa está acontecendo, graças a Deus, com tudo dentro das suas normas, e que assim continue. Intervalinho, na sequência eu converso aqui com o Fernando Jordão, nós vamos falar de várias questões aqui ainda da festa, ainda nós estamos aguardando aqui o peão aqui do nosso município, né, o Adriano, que vem falar um pouquinho a respeito do rodeio, além de outras questões aqui da festa do leite. Nós voltamos já. De volta com o Educador Entrevista ao vivo aqui do Recino das Exposições, a 43ª Festa do Leite e de Batatais, ao meu lado, Fernando Jordão. Fernando, obrigado pela participação, boa tarde. Boa tarde, e eu que agradeço aí pela abertura do espaço, mais uma vez. Bom, Fernando, várias questões aqui, né, vamos falar um pouquinho a respeito desses dias ainda restantes de Festa do Leite, com muitas atrações e ações aí. Nós tivemos um dia complicadinho em relação à questão da faixa etária, né, com o Alvará que limitava, só maiores de 18 anos entravam desacompanhados e os menores todos tinham que entrar na companhia de pais ou responsáveis. Como é que está isso para os dois dias finais de Festa? Justo. O Alvará já, já, da autorização da juíza, nós conseguimos, né? Então, é a partir de 16 anos, né? Menores de 16 anos, acompanhado pelos pais ou responsáveis. E, acima, a entrada é liberada. Perfeito. Então, você aí que tem 16, 17 anos que estava preocupado aí com a entrada na festa, né, já liberado aí nesse sentido, pode entrar tranquilamente aqui no recinto, tá certo? Mas a gente sempre redobra a questão e os avisos aqui do recinto, né, de algumas questões, né, Jordão? Uma que todas, todos os espaços comerciais estão avisados, sabem da questão legal aí, né, da proibição de venda de bebidas para menores, tanto quanto a questão do maior que compra a bebida e repassa para o menor. A gente lembra que o recinto inteiro está monitorado com câmeras, né, e isso é uma garantia aí nesse sentido que se algum maior for pego repassando bebida para menor, tem as consequências legais. Justo, isso é uma reclamação que a gente tinha dos barraqueiros, né, eles sempre falavam que ela pedia até documento para vender para o menor, só que sempre o maior que comprava entregava para os menores. Então, evitando isso, a gente aumentou, duplicou a questão do monitoramento no recinto e nós estamos com as gravações e o acompanhamento é um monitoramento em loco, ao vivo, né, então a gente está de olho, né, os barraqueiros também que infrigir qualquer tipo de irregularidade aí vai sofrer as sanções contratuais, como já está muito bem explicado, não pode vender para o menor e ponto. Se pegar, vai sofrer as sanções aí de contrato e os próximos anos está fora da festa. Perfeito. Também a respeito da questão da bilheteria da festa, né, hoje último dia ainda com bilheteria, a partir de que horas começa a cobrança, Júlio? A partir das 17 horas a gente abre as catracas, aí inicia a cobrança da bilheteria. Perfeito. Agora, durante o dia, a pergunta da Magda aí, se tem funcionamento de parque, de exposições, como é que vai ficar essa questão? Tem. O parque, ele inicia os trabalhos às 15 horas, né, então aí você que tem a criança, quer trazer de dia para não estar, de noite está sempre esfriando, pode trazer a partir das 15 horas, né, os portões laterais, né, os portões de saída serão abertos e o pessoal pode adentrar dentro do recinto e visitar toda a estrutura, né? Jordão, amanhã, domingo, portões abertos e também com uma série de atividades a começar com as 10 horas da manhã com o tradicional desfile dos cachorrinhos. Justo. Os portões, aí ele abre às 9 horas da manhã, né, o parque de diversões também, já inicia amanhã às 9 horas da manhã, às 10 horas nós temos aí o desfile dos cachorrinhos, né, tradicional, até aqui mandar um abraço para a Silvia, né, e agradecer aqui no ar essa dedicação aí para a gente fazer esse evento, né. Perfeito. E lembrando que isso, né, é um momento de confraternização e não de competição, né, a Silvia até fez uma postagem a respeito disso aqui nas redes sociais, né, então todo, todos os cãezinhos aí tem esse momento de confraternizar e é uma maneira aí, né, da, 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 da associação a fazer essa confraternização entre os proprietários e lembrando também que todo mundo pode contribuir de alguma maneira, né, então traz um pouquinho de ração para doar aí para a associação, né, para fazer a sua inscrição, para participar, isso acaba também ajudando aí na rotina com os animaizinhos abandonados que a gente tem na cidade. Perfeitamente, é isso aí, nós temos que unir o útil ao agradável, né, o momento de festa com o momento de necessidade. Então a gente até faz um apelo aí que quem for trazer, fazer as inscrições aqui na hora, traga essa ração e vamos ajudar também aí, cuidar dos cachorrinhos aí abandonados da cidade. Perfeito. Amanhã a questão da programação infantil também mais cedo, né, há um tempinho a festa voltou com essa questão da programação infantil, mas agora com também esse diferencial um pouco mais cedo, né, como é que vai funcionar em Mundo de Cabo? É, justo, é, todos os outros anos eram feitos à noite, né, então esse ano por até, é, é, uma ideia do próprio prefeito, José Luiz, pediu para a gente dar uma atenção, porque sempre tem aquela questão dos, do, é, dos pais que querem trazer a criança, mas de noite, esse momento frio, muita poeira, muito seco, né, então, é, ele pediu para a gente tá, ou cuidar com isso de um, com carinho, então na hora da contratação a gente pediu para que a, 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 o evento, o show fosse um pouco mais cedo e visando também a esse tempo doido de dia, muito calor, de noite, frio, então nós vamos fazer assim que abaixar o sol às dezessete horas e inicia o show do Mundo de Cabo para as crianças. Perfeito, então dezessete horas Mundo de Cabo, família pode vir no domingo para cá um pouquinho mais cedo, curte parque, né, anda pela festa e já fica aí para o show. Essa, essa é a ideia, venha nove horas da manhã, já almoça aqui, já lancha aqui e já fica para o show aí que inicia às dezessete horas. Maravilha. O Janderson aqui, o Jajá, parabenizando pela organização da festa e pelo esquema de dois palcos que ficou muito bom. É isso aí, é, a intenção é sempre melhorar, é inovar, né, a gente veio para mudar, né, se fosse para continuar a mesma coisa, continuava do jeito que estava, mas a oportunidade veio para mudar, então a gente está aplicando e tentando mudar, não é fácil, uma cidade que, de tradição, né, eu costumo dizer muito isso, é uma cidade tradicionalista, mudar tudo assim, de cara, é muito difícil, mas aos pouquinhos a gente vai pontuando e vai modificando. Perfeito. Jordão, eu quero agradecer pela presença aqui com a gente, deixar o programa sempre à disposição, temos ainda dois dias de festa, né, com várias atrações e com certeza ainda nós vamos nos falar aqui, fazer um balanço dessa festa do Leite de Badadais. Justo, eu que agradeço aí, é, é, pelo convite, né, a gente está aqui explicando um pouquinho mais e convidar, convidar a população, quem não veio, né, quem veio, volte, venha aqui curtir a 43ª festa do Leite, nesses momentos, nesses dois últimos dias de evento, né, o evento está, está correndo na sua maior, perfeita organização, né, não estamos tendo briga, não estamos tendo nada, o povo ali entendeu, né, o nosso pedido, então venha curtir esses dois últimos dias aí, traga a sua família aí, vamos fazer uma grande festa. Perfeito. Bom, nós vamos a um breve intervalo, na sequência nós vamos falar um pouquinho aqui a respeito do rodeio com o Adriano, que participa do rodeio esse ano aqui na cidade. De volta no recinto de exposições aqui da 43ª festa do leite, eu recebo agora no estúdio Adriano Salgado, Adriano, obrigado pela participação com a gente, boa tarde. Boa tarde, é, eu que agradeço a oportunidade que vocês me deu de estar aqui falando um pouco da minha história e sobre o rodeio da festa do leite. Quando, quando se pensa aí, né, no rodeio, quanto tempo você monta, Adriano, e qual, qual é a sua idade, com que idade que você começou? Eu comecei com 14 anos de idade, meu pai sempre colocou eu no subzerro menor para montar, aí eu fui pegando gosto, pegando gosto, aí eu, a gente deu uma parada de mexer com isso, eu voltei a montar com 17 anos, aí hoje eu tenho 19 anos e estou seguindo a carreira. E o detalhe interessante que você me falava aqui no intervalo é que, pela primeira vez, você monta aqui em Batatai, você começou montando fora e a primeira festa do leite, então. É, a primeira vez que eu, que eu monto aqui esse ano, é, há dois anos atrás eu tentei, é, montar aqui, só que não deu certo, então aí eu fui correndo atrás dos outros rodeios e graças a Deus eu consegui entrar no campeonato da equipe Roseta, que é do Henrique Moraes, hoje eu tô pontuado na PBR Brasil e agora é, eu consegui mais uns pontos agora pra Copa VR que está fazendo o rodeio da festa do leite. E a, essa questão de montar em um circuito é interessante isso, né, porque vai tendo esse ranqueamento e a possibilidade de crescer no ranking ano a ano. É, é, entrar no circuito, eles, a gente vai, vai conseguindo pontuando, vai, vai ranqueando, então aí o nome da gente vai crescendo, conforme a gente vai entrando na final dos rodeios, vai ganhando, então aí o circuito que a gente está montando, cresce o nome da gente pra gente, é, conseguir vaga nos melhores rodeios do Brasil. Perfeito. A Luana perguntando aqui qual foi a emoção da primeira montaria, né, como é que foi a primeira vez, se deu muito medo, como é que funciona aí? Tá, a primeira vez sempre dá um, a Adriana Rina vem, vem demais, é, mas aí a gente faz de tudo pra manter a calma, é, fé em Deus, que é, a fé é maior que o medo e perde a porteira. E a partir daí, né, que você começou com essa rotina, como é que fica a tua vida mesmo em paralelo, né, você tá só em função de rodeio, seguindo o circuito, como é que tem sido? É, é corrido, porque eu fico em casa de segunda, terça e quarta, na quinta eu já viajo pro rodeio, então é, é só três dias pra passar com a, com a minha família, aí tem vezes que nem dá tempo de ver todo mundo, aí tem rodeio que começa já na quarta, então eu só fico segunda e terça, tem rodeio que eu chego na segunda de noite, é meio, é bem corrido assim, aí eu tenho que, tem que chegar em casa, eu tenho que treinar, tenho que, vou na academia lá no, no complicado, mas é isso aí. Hoje, nós vamos pra quinze montarias, né, então afunila aí o número de, de participantes, como é que tá a tua expectativa aí e na, na tua visão, quem são os seus principais concorrentes? É, hoje é os cinco, os quinze melhores competidores que conseguiram parar em seus touros, é, amanhã já é dez e na final passa só os cinco mais pontuados, então aí já começa, a pressão já começa a cair em cima, porque, é, igual os competidores da Copa VR, eles não, eles não brincam não, eles vêm pra, pra ganhar dinheiro mesmo, então nós aqui da cidade, que é eu, o Jonatas Daniel, que ele tá em, na segunda posição, eu tô em quarto, então nós tem que, é, aproveitar o máximo dos boi que a gente pega e, com a graça de Deus, parar nisso pra, conseguir entrar nos cinco finalistas, a pressão já vem, vem vindo, o povo torcendo, aí, aí que dá emoção mesmo pra gente ir pra cima dos fujos. E tem uma questão prática também no rodeio, que é sorte na hora do sorteio com o boi, né, não é só ser um bom peão, é pegar o boi certo e tá num dia bom também, né, porque às vezes o boi é certo, mas ele tá num dia errado. É, é, a gente, sempre quando vai no sorteio, a gente sempre pede um boi bom, né, porque a gente fica mais tranquilo, quando a gente pega um boi duro, a gente já dá uma, uma entristecida no dia, não fica muito legal, mas tem vezes que a gente pega o boi bom, só que o boi bom não tá nos dias ruins, então ele sai mais duro do que os boi duros, e os boi duros saem, pula melhor do que eles pulam normalmente, então isso aí depende, depende do dia do peão e depende do dia do boi. E tem essa questão que a gente tem acompanhado agora, né, os rodeios estão com um comentarista que explica um pouquinho, até pras pessoas entenderem mais a nota, né, porque às vezes a pessoa é leiga, ela vê, fala assim, ah, mas ele ficou os oito segundos lá, ficou até mais tempo, por que que pontuou menos do que o outro colega, então tem a questão também disso, né, de o quanto o boi pula, como ele pula, na direção que ele pula, tudo isso vai interferir na nota. É, quanto mais o competidor montar perfeito e o toro exige mais do competidor, mais será, a nota será maior. Então, tipo, se o peão parar, só parar no boi, e não tiver total domínio da montaria, a nota dele vai ser um pouco mais baixa do que o torro que pula mais fácil, o peão teve a, a, o total domínio, a nota será maior. Aí os juízes vão, 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 julga isso. E o comentarista explica pra, pra todos, pra ninguém ficar com dúvida, né. E também é uma, é uma percepção do touro que o peão tem que ter, né, quase antecipar o movimento pra saber pra que lado que ele vai girar, como ele vai girar, porque é isso, né, o touro vai tentar te surpreender pra te tirar de cima, né, então às vezes tem um rodopio que ele começa pra um lado e aí ele já muda de direção, tem que ter esse, esse jogo de cintura. É, a gente tem que sempre pensar na frente deles, bem na frente, porque eles já são fortes, é grande, tá, a agilidade deles é, é, é igual de um gato. Então a gente tem que, quando ele começa no giro, ele, você vê que ele, você tá bem na montaninha, de repente ele corta, o giro muda de, de direção e aí é onde complica pros competidores. Mas quanto mais desafio aí o boi coloca, maior a chance de nota. É, quanto mais o boi, é, pôr pulo pra, pra tentar derrubar a gente, mas se a gente parar neles oito segundos, maior será a nossa, nossa nota. É, diferente do, do chamado boi duro aí, que é aquele que não pula ou que não oferece desafio. Isso, aí, que nem os bois que já dão uma fraquejada, a gente não, não ganha muita nota, então a gente tem que sempre procurar montar nos touros que dá mais, dá mais nota. Perfeito. E é por isso também que, né, se a gente for parar pra pensar, né, a nota tá muito no touro também, né, tem, e tem esse ranqueamento também dos próprios touros, né, eles começam a levar a fama de ser, bons pra rodeio ou não. É, tem, eles, é, tem o julgamento deles, que é a nota individual dele e a nota individual do competidor. Então, a mesma, o mesmo ranque que a gente tem, eles têm também. Então, eles vê, a gente vê aqui pra disputar a fivela e o título, né, da festa do leite batatais. E eles também, eles vêm aqui pra disputar uma fivela que eles ganham de batatais. Maravilha. Adriano, quero agradecer a participação aqui com a gente, parabenizar aí, pela sua participação, não só aqui, né, mas em todas as etapas aí, que você anda participando e desejar muita sorte aí nessa reta final aqui do nosso rodeio. Muito obrigado, é, agradeço a todos e pedir para a população de batatais que venham assistir o rodeio da festa do leite, que sempre foi um mega evento, agora com a Copa VR, é, vamos vir aqui para parabenizar, cada competidor, o grito, a plateia tá muito animada, tá bonito de ver e eu agradeço a todos e tenha uma boa tarde. Bom, nós vamos a um rápido intervalo, na sequência nós continuamos aqui no Recinto Exposições da Festa do Leite com o último bloco, não, saia daí. De volta com o Educador Entrevista ao vivo aqui do Recinto de Exposições da nossa Festa do Leite, você confere todos os detalhes da Festa do Leite ao longo das nossas transmissões e agora nós temos reportagem especial com Valéria Barros, que fez essa matéria ontem à noite. A Festa do Leite aqui de Batatais oferece, né, entre outras atrações, a Costelaria Fogo no Chão, que está do lado aqui do estúdio da TV, logo na entrada da festa, no espaço do antigo Douradão, tá certo? Eles têm todo um cardápio variado aí de lanches e porções e no sábado e no domingo também estão oferecendo almoço, com diferencial que nesse domingo o almoço é a tradicional queima do alho, tá certo? E pra participar desse almoço no domingo tem que comprar antecipadamente, tá certo? O seu convite e pode ser feito a compra direto aqui no Recinto de Exposições, no espaço da Costelaria Fogo no Chão, que fica aqui no espaço do antigo Douradão, tá certo? E além de tudo você pode ainda, ao longo do dia aqui na festa, visitar a parte expositiva e a partir das quinze horas, parque de diversões abertos, lembrando que hoje a bilheteria começa a ser cobrada a partir das dezessete horas, tá certo? Lembramos que os shows desta noite são Plural Acústico, Somos Tão Jovens e Tiago Brava, tá certo? Plural Acústico, Somos Tão Jovens e Tiago Brava, pra você aqui na nossa festa do leite de batatais. O programa vai ficando por aqui, nós voltamos à noite, né? Com as transmissões completas da festa do leite de batatais. Música 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 Música